A minha pergunta vai para a Pitty. Eu queria saber quantas tatuagens ela tem no Chitty. Eu queria saber quais bandas que ela gosta de ouvir quando está com raiva, quando está alegre, quando quer comemorar, quando está triste. Se ela tem essa divisão, gosta de ouvir tal som para tal momento.